Fala galera, eu acabo de chegar aqui na minha empresa e fiquei pelo menos 30 minutos dentro do meu carro refletindo o meu começando do zero aqui na América. Faz um pouco mais de 4 anos, mas eu estava pensando ali, até porque amanhã eu tenho uma live no qual eu vou soltar um projeto para que as pessoas possam ter coragem de começar do zero. Então eu parei aqui na porta da minha empresa e comecei a pensar como eu faria essa live. E eu pensei, um dos grandes motivos que me fez querer começar do zero era porque eu concluí que eu não era tão honesto quanto eu achava que eu era. Que os meus amigos, sejam esses advogados, juízes, policiais, médicos, não eram tão honestos, tão corretos, vamos chamar assim, quando eles achavam que era. Nosso povo brasileiro tem alguns vícios culturais que não são tidos como ilegais, não é crime, porém quando eu chegava na América o impacto era instantâneo. Exemplo, fazer zigue-zague no trânsito. Mesmo com pressa, aqui ninguém vai fazer isso. Até porque se fizer, parece que a polícia brota do chão, sai da terra. Num elevador, quando eu chegava, na porta do elevador, você chega assim, tem um casal ali, uma senhora ali do outro lado. Se você chegar e ficar aqui parado, e eles deram em bobeira porque estão conversando, e a porta do elevador abrir, você entrar, essas pessoas vão te olhar feio. Por quê? Independente se você tem uma fila na porta do elevador ou não, você sabe quem estava antes que você. Então todos respeitam. Ah, Luizão, mas não é assim não, tem gente mal educada nos Estados Unidos. Tem, mas é a minoria. A maioria respeita o próximo. Aqui, quando eu cheguei na América, nos primeiros dias, nas primeiras viagens como turista, aquelas filas indianas absurdas para fazer uma curva num viaduto. O viaduto não tinha possibilidade de cortar lá na frente. Tinha. Eu fiz algumas vezes. E é nesse ponto que eu acho que eu não era um cara tão correto. Que pouco a pouco, vivendo aqui, eu fui me pulindo. Hoje eu entendo por que as pessoas ficam na fila. Não tem nada a ver que eu não possa, de repente, dar uma cortadinha ali na frente. É porque a honestidade está nas pequenas coisas. Ser correto no pouco te faz ser correto no muito. Nas coisas grandes. E todos os empresários, e bem-sucedidos, que eu conheci aqui na América, são metódicos. Eles aprenderam que a América realmente faz algumas pessoas serem tapadas. Meio que um esquema de burrinho. Mas de burra eles não têm nada. São, literalmente, os donos do mundo. Há quem diga que eles são donos do mundo roubando países pobres. Será que os Estados Unidos roubam mesmo países pobres? Ou serão as pessoas que são pobres nos seus países? Porque tem governos que não fazem o dever de casa. Que é dar educação para as pessoas. Um país educado, as pessoas respeitam nas mínimas coisas o seu próximo. E quando você respeita o seu próximo, você vai receber de volta o mesmo. Fica a ideia.